E é uma honra estar aqui com esses quatro feras para mediar um painel. Vamos sentar, por favor, gente? Bom, o foco do nosso bate-papo aqui hoje é para falar um pouquinho sobre esse processo de relação entre corporate, grandes empresas e startups. Temos uma atuação, diria, já histórica nessa agenda, como o Sebrae. E desde o histórico de 10 anos atrás, o Sebrae vem buscando induzir e incentivar que a aproximação de grandes empresas com pequenos negócios, com startups, esteja alinhada à estratégia de grandes empresas e também, lá na frente é claro, beneficiando o nosso pequeno negócio. Bom, um ponto só para a gente esquentar aqui o nosso bate-papo. Eu vou passar para eles se apresentarem rapidamente e falar um pouquinho sobre as iniciativas. A gente está aqui com o Juliano, da Idexo, da Totos, o Venâncio, do Inova Bra, o Diego, da Pluvion e o Paulo, da Samsung. Então, três grandes empresas e uma startup que vai comentar conosco um pouquinho sobre a experiência deles nessa agenda. E a intenção é que, se a gente tiver tempo, a gente também possa abrir para perguntas de vocês e que a gente tem aqui um tempinho para a interação ao final. Bom, antes de passar então para o Paulo, que está aqui com o microfone, uma reflexão que a gente estava tendo é que, na verdade, esse é um movimento que ganhou muita força nos últimos anos, mas ele não é recente. A relação de corporates com startups é algo que já ocorre durante muitos anos. A gente tem um caso bem legal, que é do primeiro case. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nisso. O primeiro case que a gente tem na história de relação corporates com startups é de 1928, quando dois irmãos foram conversar com o Henry Ford para falar com ele que tinham desenvolvido um sistema para rádios que poderiam funcionar sem bateria acoplada diretamente ao rádio. E aí o Henry Ford, que precisava modernizar o T58, chamou esses caras, investiu nessa empresa, mudou o nome dela para Motorola e aí é o primeiro caso que a gente tem de corporate startups no mundo, lá de 1928, que, enfim, demonstra como esse é um tema e uma agenda que não é de hoje, mas que passou por várias ondas na história, no Brasil mesmo. Nós tivemos vários momentos em que essa agenda ganha força e ela, como todo ciclo econômico, também tem os seus altos e baixos. Hoje a gente vive um terceiro ciclo, podemos dizer assim, bastante promissor a partir das experiências que essas corporates já tiveram e a partir do amadurecimento também das nossas startups. Eu acho que quando a gente tem um terreno fértil, daí é que a gente espera alguma coisa. Então, vamos lá, Paulo. Fala um pouquinho, por favor, da experiência da Samsung. Se apresente e aí vou passar para todos e logo em seguida a gente faz um bate-papo. Legal. Obrigado, Célio. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Paulo Quirino. Hoje eu estou à frente, eu sou coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Samsung e estou à frente de um programa chamado Creative Startups, que é um programa de apoio. A Samsung iniciou recentemente esse programa em 2014, um programa de apoio e fomento ao ecossistema de empreendedorismo brasileiro. Então, nós se comprometemos numa parceria junto com o Centro de Economia Criativo Sul-coreano, a Amprotec, que é a Associação Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras, e o Ministério de Ciência e Tecnologia, a investir até 5 milhões de dólares em 5 anos no fomento à inovação e no preparo de novos empreendedores e startups. Nosso programa hoje, nós estruturamos ele para que ele fosse um programa complementar a outros programas de aceleração brasileiro. Ele não é um programa de ecossistema local, então nossa chamada é sempre nacional, uma vez por ano nós abrimos uma chamada nacional para que todo o Brasil possa participar desse programa de aceleração e é um programa de aceleração focado em produto. Nós não focamos a aceleração de negócio, de business. Então, é um programa muito complementar a outros programas de aceleração que existem hoje no mercado brasileiro. Já estamos indo para o quarto batch, o quarto lote de startups, já aceleramos 33 startups e investimos em torno de 4 milhões de reais já nesse programa. Esse investimento acontece diretamente na mão do empreendedor, é um programa livre de equity, a fundo perdido, pois para ele nós utilizamos recursos de lei de informática. E esse dinheiro tem que ser focado no desenvolvimento e melhoria de produto dos empreendedores. Além disso, a Samsung tem outras ações, como o Samsung Ocean, que trabalha uma pré-aceleração de negócios, onde qualquer pessoa pode, através de um local físico do Samsung Ocean, na USP e na Universidade Estadual do Amazonas, chegar com uma ideia, vai receber ali mentorias e treinamentos para transformar essa ideia num MVP. A partir daí, essa pessoa está habilitada a entrar num programa como o nosso, que a gente coloca um dinheiro na mão do empreendedor para que ele realmente desenvolva isso. E futuramente a gente espera começar a trabalhar com fundos de venture capital para começar a dar mais escala ainda para esses negócios. É isso. Legal, Paulo. Só antes de passar para o Juliano, aproveitando aqui, fazendo um parênteses bem rapidinho, essa experiência da Samsung, diria que foi talvez um grande divisor de águas no Brasil no uso por grandes empresas de incentivos fiscais da lei de informática para apoiar diretamente startups. Então a Samsung conseguiu abrir portas nesse sentido. O Sebrae, acompanhando esse processo lá atrás, junto com a Samsung Amprotec, nós até estruturamos recentemente um processo para facilitar que grandes empresas possam também fazer o mesmo, utilizar de recursos de incentivos fiscais, incentivos da lei de informática, da ANP e ANEL e investir em startups. O programa Nexus, quem tiver interesse, dê uma pesquisada sobre ele, uma oportunidade legal que está aí. E fiquem ligados, galera. Vai anotando aí, Samsung Ocean, Idex, que o Juliano vai falar, Innova Bra, a Pluvion, uma startup super legal. Vai dando uma pesquisada aí sobre essas oportunidades, que são coisas que estão aí na praça, estão rodando, e é oportunidade aí para toda e qualquer startup. Juliano, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, Célio, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, só me apresentar. Eu sou o Juliano, sou diretor de Novos Negócios e Inovação da TOTUS, diretor-geral do Idexo, que é o Instituto de Co-Inovação fundado pela TOTUS para trabalhar com o ecossistema. Fui durante muito tempo da Endeavor, dirigia a Endeavor até 2018. O que a gente faz hoje, acho que pegando um pouco a carona da Samsung e contando um pouco do que a gente faz hoje no Idexo. Basicamente, a gente tem uma visão de que o ecossistema está bastante ocupado por iniciativas de fomento, conexão, networking, hubs físicos, espaços de co-working, etc. Mas a gente ainda não conseguiu construir no Brasil muitas experiências que estão conseguindo migrar da conexão para a nota fiscal, para festa no rooftop, para negócio fechado de verdade. E o que a gente tem de melhor para entregar é uma experiência que está calcada, primeiro, na maior empresa de tecnologia brasileira, que é a TOTUS. A TOTUS é uma empresa de 35 anos, criada como uma startup em 1984, e que hoje é a líder de mercado no setor de enterprise software, RP e afins. O cupo tem market share de 50% de mercado. Na prática, o que isso significa? Significa que a TOTUS tem 32 mil clientes PJ, entre empresas médias e grandes e pequenas, e que a lista tem um espaço de inovação impressionante. Uma oportunidade de negócio nessa cauda longa de empresas maravilhoso. E a evolução de tecnologia, não precisa ficar chovendo no molhado aqui na campus, mas isso permitiu para a gente uma coisa que talvez 10, 15 anos atrás não seria possível nesse mundo de corporate venture, que é justamente a ideia de você construir uma jornada de conexão entre startups e uma corporação desse tamanho baseada numa relação que seja complementar. 5, 10 anos atrás, se a gente fosse falar de inovação no RP da TOTUS, ou em folha de pagamento, ou qualquer coisa do gênero, muito provavelmente a TOTUS ia pegar os seus mais de 5 mil desenvolvedores, ia fechar lá dentro de casa e codar uma solução nova. Basicamente, o que a gente percebeu é que esse mundo, a evolução da diminuição de custo, ampliação do número de startups, etc., ela permite uma relação diferente. Permite uma relação onde você consegue fazer desenvolvimento de oportunidades de negócio entre esses dois lados. Entre a startup que, eu brinco, é uma moto a 120 por hora, correndo sem capacete, que você não sabe se no final do mês vai fazer a curva ou se vai dar no muro. E uma corporação que ela é mais lenta, ela é mais burocrática, mas que tem uma plataforma de clientes gigantesca. Aí entra o IDEXO. O IDEXO é um instituto sem fins lucrativos, fundado originalmente pela TOTUS, mas que trabalha com outras empresas grandes, basicamente para fazer a conexão entre uma oportunidade de negócio dentro do ecossistema TOTUS, por exemplo. Então, um problema de produto que a TOTUS tenha, um feature de produto que não tenha sido desenvolvido ainda internamente, a gente faz a conexão com uma startup que tem esse produto, que tem esse produto desenvolvido, e a gente atua não como um esforço de networking, não como um esforço de troca de cartão, mas como um esforço de PMO dessa relação. Pega numa mão a startup, descobre que a startup, normalmente que fala que tem um produto pronto, não tem um produto 100% pronto, ajuda a startup a terminar de desenvolver, atua como um broker da relação de integração entre os dois lados, porque do outro lado você tem a TI de uma corporação grande, a área de compras de uma corporação grande, a agenda dos vice-presidentes e diretores de uma corporação grande, todas elas concorrendo para você não conseguir fazer negócio na prática, então o que a gente faz é tentar diminuir essas barreiras. Resultado disso, a gente conseguiu construir em muito pouco tempo uma comunidade de startups que só cresce, porque a gente não lida com os conceitos tradicionais de batch, etc. A gente viu um problema, identificou uma startup com oportunidade de resolver aquele problema ou virar negócio, a gente chama e traz para dentro. E com isso a gente consegue fazer uma jornada de integração e de focada 100% no bisdev do negócio, da oportunidade de negócio, que faz com que, de um lado, a startup ganhe, porque ela ganhe acesso imediato a uma cauda longa de milhares de clientes, que pode fazer a diferença fundamental para o crescimento dela e para uma corporação do tamanho da TOTOS ou do Banco ABC, que é nosso associado também, da Solute, fazer o trabalho ao contrário, que é o de como eu faço para acelerar o seu processo de inovação, garantir que você continue sendo inovador para o seu cliente final e construindo valor para todo mundo. Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente construiu. A gente tem um espaço hoje dentro da TOTOS, aqui na Brasleme, pertinho, então, quem está aqui na campo, se quiser depois, procura a gente, eu apresento no final o time do Idexo para vocês conhecerem. Mas, basicamente, ali está aberto para quem tem produtos que façam jornadas de negócios potenciais com as corporações que estão trabalhando com a gente. Daqui a pouco a gente fala mais. Legal, Juliano, valeu. A experiência do Idexo é fantástica. Depois, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre sobre o repensar que vocês tiveram aí no modelo de negócio, de atuação. Logo depois, passo para a gente refletir um pouco sobre isso que tem a ver com um pouco do que eu gostaria de colocar para a gente refletir. Bom, Venâncio, né, está aqui, a fera lá do Inova Bra. Fala um pouquinho para a gente sobre o Inova Bra, Venâncio. Então, primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu queria agradecer ao SEBRAE, incrível esse espaço aqui da Campus Party. Agradecer a presença de todos aí pelo tempo de vocês. Eu sou o Francisco Venâncio, eu trabalho no Bradesco. Estou lá, hoje eu sou responsável no Bradesco por, dentro do programa Inova Bra, eu sou responsável pelo instrumento Startups. Então, é meu grupo que é responsável pela seleção e pela experimentação das Startups. A marca Inova Bra já é uma marca reconhecida no mercado, é uma marca muito fortalecida. A gente já passou pelo nosso programa cerca de umas 5 mil Startups, dos quais a gente já contratou 19, a gente já investiu em 3 e em breve, até o final do ano, a gente deve estar investindo em mais. E o nosso programa agora ganhou uma dinâmica incrível, a nossa dinâmica, a gente fazia algo parecido, de fazer chamadas periódicas, que eram chamadas anuais. Agora a gente passa a ter um programa contínuo, então a qualquer momento você pode se inscrever, desde que você tenha, assim, uma ideia que você entenda que vai trazer valor para o banco e ou que vai resolver uma dor ou que enderece uma oportunidade. O nosso programa, eu entendo que ele é muito completo, o dia que vocês tiverem a chance de ir lá no Habitar, que é o nosso espaço de conovação, um espaço incrível, 22 mil metros quadrados ali na esquina da Angélica com a Augusta. A gente tem 200 Startups ali, empresas parceiras, empresas corporais, mentores. Então, o dia que vocês tiverem a oportunidade de ir lá, vocês vão ver o que eu, quando eu falo do nosso programa, ele transcende simplesmente o processo de seleção e experimentação de Startups. A gente tem um conjunto de instrumentos que atuam de uma maneira, assim, a palavra é bem essa, sinérgica. Então, a gente tem o Habitar, que é um espaço de inovação, a gente tem o Inovabra Ventures, que é um fundo de investimento em Startups de 200 milhões de reais. A gente tem o Internacional, que está fazendo captação de Startups fora do Brasil, que são Startups mais maduras, com Startups que já estão, já no, talvez, num outro patamar. você tem o Inovabra Lab, que é um espaço onde você tem as principais empresas de TI, as grandes empresas de TI do mundo, trabalhando de maneira colaborativa com o nosso pessoal de tecnologia e produzindo, acelerando o processo de experimentação de tecnologia para o banco. A gente tem também o Hub, o Hub é o espaço virtual, é a plataforma digital onde é a porta de entrada para vocês fazerem o cadastramento e serem submetidos a uma avaliação das áreas de negócio do banco. Então, eu convido todos vocês que estão aqui, o primeiro passo é se inscreverem no Hub, inovabrahub.com.br, visitem o Habitar, que é um lugar incrível, vocês têm certeza que vão ficar maravilhados, que vão encontrar lá. E dentro daquilo que até o colega da Totsco comentou, a gente acredita muito no programa de Startups, já está indo para o quinto ano, os números mostram isso, e a gente entende que a relação é uma relação bastante simbiótica. A startup traz para a gente aquilo que a gente precisa como aporte tecnológico, está na fronteira do conhecimento técnico. As startups, eles são muito ágeis, eles são muito flexíveis e a contrapartida, quando eu falo que a relação é simbiótica, porque o que o banco consegue oferecer para esses jovens brilhantes? A gente consegue oferecer, como navegar em uma estrutura como é o Bradesco, que tem um nível de governança de uma empresa, um nível de governança necessário para uma empresa que teve de lucro 21,5 bilhões de reais no ano passado. Então, a gente coloca em contato essas startups, não só com o pessoal de tecnologia, conforme você falou, raramente o código chega pronto, então existe uma série de oportunidades de melhoria de código, visando performance, segurança, UX, usabilidade, mas também coloca esse pessoal em contato com o nosso pessoal do jurídico, compliance, segurança corporativa, segurança lógica, então existe uma troca, as pessoas, as startups que passam pelo nosso programa, elas têm experimentado em média um crescimento de 300%, tem startup que depois da marca Nova Bral, eles vão sair de 5, 6 clientes para 40, startups que começam já a operação na Colômbia, no México, indo para os Estados Unidos, então a gente tem uma série de cases de sucesso. Então é isso, eu estou aqui e a gente vai conversar um pouquinho durante esses minutos. Obrigado, Venâncio. Galera, para quem não conhece o Nova Bral, fica a dica, vão lá, porque o espaço é fantástico, realmente inspirador. E o Sebrae, inclusive, está lá, junto com vocês. Só uma correção, o Nova Bral, Habitar, o Nova Bral é tudo. Exato, o Nova Bral envolve diversas atividades, diversos instrumentos, diversos programas. No Nova Bral, Habitar, nós estamos lá com duas pessoas do time do Sebrae, o Thiago e a Giovana, que estão até aqui com a gente, para dar um apoio às startups a partir daquilo que o Sebrae tem a oferecer para esse público. Bom, Diogo, da Pluvion, Pluvion é uma empresa que com muito orgulho o Sebrae pode dizer que participou um pouquinho dessa história e conta para a gente, Diogo. Obrigado, Célio, obrigado ao Sebrae pelo convite. Boa tarde, pessoal, eu sou o Diogo, sou um dos fundadores e CEO da Pluvion e a gente resolveu criar essa empresa no meio de 2016 com um propósito que era de reduzir as perdas que são geradas por eventos meteorológicos extremos que a gente vive aqui todos os dias, principalmente enchentes e deslizamentos. E lá no início a gente foi rodar alguns modelos com os dados que estavam disponíveis no país e a gente viu que faltava muita informação ainda, faltava muito dado, o que é um dos motivos grandes da nossa previsão do tempo aqui no país também ser aquela pouco confiável. Ainda falta muito dado, falta muita informação. E se a gente queria cumprir esse propósito que a gente tinha se definido, a gente tinha que criar nossa própria rede de dados. Então a gente partiu para criar um hardware, uma estação meteorológica que fosse de custo acessível para o nosso país para que a gente pudesse ter essa estação espalhada em cada canto, em cada esquina das nossas cidades, em cada canto do interior do país para a gente poder não só acompanhar o que está acontecendo e alertar a população em tempo real, mas também melhorar a previsão do tempo e aumentar essa previsibilidade principalmente com relação a esses eventos. Então não sei quem já ouviu esse dado, mas esse tipo de evento já afeta mais de 30 milhões de brasileiros e a gente tem perdas de 10 bilhões de reais todos os anos no país. Isso é um dado do Banco Mundial. Como o empreendedor também não faz nada sozinho, a gente começou ali muito no mundo maker, então a gente já foi buscar um apoio logo no início com a Red Bull, um programa maker da Red Bull, Red Bull Basement, onde a gente fez os primeiros protótipos. A partir daí a gente começou a criar um projeto piloto aqui na cidade de São Paulo, na região da Lapa e começou a chamar atenção de grandes empresas. E aí é o desafio da startup de como é que eu faço para sair do maker ali, da prova de conceito, do MVP e conseguir escalar para atender país inteiro. E aí a gente foi buscar mais ajuda. então a gente aplicou para outros programas também de aceleração que o Juliano mencionou, tem muitos programas hoje no país. Então a gente foi residente do programa do Google, Google for Startups em 2017. A gente ficou um ano trocando com Googlers do mundo inteiro. Depois a gente passou na Estação Hack, que é um programa do Facebook com a Artemisia no começo do ano passado. E nesse meio do caminho a gente falou, ok, esses programas ajudam muito a gente em produto, no software, mas a gente também é uma startup de hardware. a gente precisa produzir, a gente precisa industrializar esse negócio. E foi aí que a gente foi buscar a parceria do Sebrae junto com o Fundo Embrapi, que é um fundo do MCTIC para apoio e desenvolvimento de novos produtos no país. E junto com a empresa Ancora, que é a Icatel, uma empresa de telecom brasileira de mais de 70 anos. E o CPQD, que é um dos maiores institutos de P&D aqui no Brasil que fica em Campinas. A gente captou uma verba desse Fundo Embrapi para desenvolver a nossa estação, que a gente lançou em setembro do ano passado. E a gente já está com mais de 130 estações já instaladas no país. A ideia é esse ano a gente extrapolar as mil instaladas. E a gente já tem de vários setores. Então, o nosso modelo de negócio hoje principal é B2B, é para empresas. Então, empresas de agricultura, empresas de energia, de transportes, engenharia, tudo que é empresa que está exposta no tempo, que tem a sua operação impactada pelo tempo, a gente consegue ajudar bastante. E esse ano, começando o modelo B2B. E aí, com esse ganho de escala, essa boa alavanca que a gente criou, a ONU nos convidou ano passado também para um evento como um case. E a gente acabou sendo a primeira startup do mundo e primeira empresa brasileira a ser convidada para a plataforma global de cidades inteligentes da ONU, que é a United Smart Cities, o que trouxe uma honra muito grande para a gente, um orgulho de botar o Brasil dentro do mundo de cidades inteligentes para o globo inteiro. Então, na Pluvion, o que a gente costuma dizer é que falar sobre o tempo não pode ser mais aquela conversa de corredor, de cafezinho. Ela realmente pode ajudar as empresas tanto a reduzir as perdas como potencialmente salvar vidas se a gente conseguir dar esses alertas antecipados, localizados e muito precisos para a população. E é isso que a gente tem feito, Célio. Valeu, Diogo. Bom, o caso da Pluvion é bem legal porque engloba vários instrumentos e várias ferramentas e no meio disso tudo a importância da empresa âncora que foi fundamental para validar o modelo de negócio, validar o produto e continuar a parceria. Bom, galera, a gente viu que são casos e experiências muito distintas. O que a gente tira disso é que não tem receita pronta, não tem modelo ideal, não tem o modelo que deva ser seguido e o modelo que deva ser deixado de lado. A gente viu que a experiência da Idexo é muito diferente da experiência da Samsung muito diferente da experiência do Nova Brá, do Bradesco e o caminho que o Diogo percorreu como startup também é um pouco diferente do caminho que ele percorreria por meio dos programas que foram aqui apresentados. Então, enfim, eu acho que cada modelo tem as suas vantagens, tem os seus desafios e já entrado então no ponto para a gente discutir aqui um pouquinho, se a gente for refletir e pensar nas experiências que a gente teve no país de corporate venture, e aí é um dado que eu peguei de um estudo que o Sebrae fez com a Amprotec, em média, essas experiências duram 12 meses. A gente tem aqui três experiências já mais maduras, que duraram muito mais do que isso, mas enfim, isso demonstra que de certa forma tem um certo modismo em alguns momentos, tem uma desvinculação da estratégia das grandes empresas em relação a atuar nessa agenda, às vezes, isso parte de uma estratégia muito mais de marketing do que uma reflexão estratégica da grande empresa, isso acaba gerando essas iniciativas que não têm continuidade. Eu acho que o principal desafio, sobretudo, dos três aqui, é estarem pensando o tempo todo em como tornar esse processo sustentável, como fazer com que essas estratégias realmente tenham o suporte da alta direção, estejam integradas à estratégia da grande empresa. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é manter isso pulsando no dia a dia, quais seriam aí, talvez, grandes pontos de atenção, seja, estar sempre envolvendo a alta direção nas decisões de corporate, startups das grandes empresas, seja, sempre estar atento também ao retorno do investimento, eu acho que todas essas grandes iniciativas que fecharam, e a gente tem muitas, talvez a mais conhecida seja do Grupo Abril, que começou com uma parceria muito grande com a aceleradora Plug & Play da Califórnia, e de repente não deu continuidade, a coisa não evoluiu, e a gente vê grandes empresas entrando, fazendo desafios de forma isolada, captando startups, mas muito mais às vezes para ter o entendimento do modelo daquela tecnologia, sem ter nenhuma espécie de compromisso ou atuação conjunta, enfim, a gente tem iniciativas diversas, e aqui a gente pode dizer que já são três iniciativas realmente que demonstraram que o caminho, não existe caminho certo, mas existem premissas que precisam ser consideradas nesse processo, e a Idex, né Juliana, inclusive passou por um processo de reformulação estratégica, recente, então fala um pouquinho sobre esses desafios para manter essa agenda pulsando e como enfrentar isso no dia a dia. Legal, acho que vamos primeiro pegar uma carona no que você falou, acho que é super importante a gente entender que do mesmo jeito que tem efeito manada do lado dos empreendedores, tem efeito manada do lado das corporações, então, assim, eu brinco que tem o risco da paleta mexicana efeito corporação, e na prática como é que a gente vê isso? Você trouxe um pouco dessas informações, o estudo que vocês fizeram no Brasil, o dado americano é muito parecido, 60% das aceleradoras corporativas americanas fecham em dois anos, e você vai ver por quê? É porque eu brinco que tem um efeito meio, tem uma história meio parecida que quando você conversa com as corporações, você vê as cabecinhas mexendo, né? O executivo principal ou alguém do C-level da companhia foi ver uma palestra da Singularity, descobriu que o mundo ia acabar, voltou para casa, chamou todo mundo de incompetente, você tem que fazer alguma coisa. E o tem que fazer alguma coisa acaba virando todo mundo reproduzir as fórmulas, as primeiras fórmulas. Então, um monte de gente fez espaço de co-working, um monte de gente fez aceleradora, um monte de gente fez coisas muito parecidas, um monte de gente botou fundo, e eu acho que o que acontece na prática, e foi um pouco da visão que a gente tinha no Idexo, né? A gente chegou, eu cheguei no Idexo em maio do ano passado, e a gente tinha um modelo muito parecido com o de uma aceleradora, batch, formação, vamos dar mentoria para startup, etc. E a visão que a gente teve, foi cristalizando ao longo do tempo, é de que, bom, tem um monte de programa que faz mentoria, dá conhecimento técnico, grana, etc., para as startups. Startup boa, a gente tem abundância de capital hoje no Brasil. Eu não conheço nenhuma startup realmente boa, com time e capacidade de execução, que faltou dinheiro para ela na rampada de crescimento. tem um ou outro pedaço que falta, mas, via de regra, não tem. O que que faltam? Faltam as experiências de conexão genuína, de fazer negócio genuinamente. Só que, para fazer negócio genuinamente, você tem que abrir mão do marketing, você tem que abrir mão do que você promete, você tem que falar, desculpe o francês, você tem que falar das merdas que você não consegue entregar, você tem que encarar a realidade de que, para os dois lados, a relação não é tão simples assim. Nem para startup e muito menos para a corporação. Então, eu posso ser incrível, ótimo, líder de mercado, 50% de market share. A gente tem um monte de dificuldades que se a gente não endereçar num programa, a gente simplesmente não consegue entregar valor para uma startup que se aproxime da gente. Então, acho que o que a gente fez de legal lá no Idexon foi perceber que tinha uma série de coisas que estavam cristalizadas no ecossistema, o bet, a residência, a necessidade de ter NDAs hipercomplexos, cláusulas de exclusividade. A gente falou, meu, acaba com isso tudo, vamos para o genuíno. Isso aqui é um corredor blindado, eu não estou prometendo a luz e a verdade na relação dele com a Totos, mas eu vou garantir um trabalho o mais rápido possível e o mais transparente possível para que essa relação dê frutos. Não vou garantir que vai dar certo, mas a gente vai ter um time especialista nisso. Essa viradinha de chave primeiro faz com que a gente crie um valor para as startups imenso, porque as startups passam a se aproximar da gente porque enxergam no Idexon uma oportunidade de negócio com empresas que tem caudas longas de clientes e relevantes. A gente entrega muito valor para a corporação, porque a corporação na prática, ela fala, ok, já entendi o que você faz e como você decidiu ser o PMO dessa relação, você vai ser a porta de entrada para tudo. Então, virar a porta de entrada de inovação externa desse tipo de estrutura é incrível, porque você consegue gerar uma atração interna muito maior. qual que é o desafio que a gente tem? A gente está no ecossistema que está rapidamente crescendo, a gente tem uma série de iniciativas que no fim do dia elas concorrem por tempo, dinheiro, etc., atenção, tanto das startups quanto das granas corporativas que estão por aí, e o que a gente vê é que no fim do dia o dono da startup é um cara só, que ele vai ter que tomar uma decisão se ele vai colocar startup em uma iniciativa que vai ajudar ele a rampar ou se vai ser uma iniciativa que vai botar só mais uma marca bonita no slide que ele vai passar no próximo pitch. Então, o que a gente está tentando fazer é construir uma relação que garanta ritmo de crescimento para os dois lados envolvidos. Legal. Fala um pouquinho, Paulo, do lado da Samsung, né, e é interessante que são três iniciativas que realmente as âncoras buscaram internalizar o conhecimento, né, e se nós formos olhar todas essas iniciativas que tem esse prazo de validade estabelecido, tem muitos casos em que a âncora simplesmente vai lá, contrata uma aceleradora, terceiriza um processo e faz o processo de aceleração da empresa X durante 12 meses e depois fecha as portas e, né, é. Eu acho que foi a mesma coisa. A gente também teve um caso de um CEO, de um C-level, que também viu uma experiência no exterior, quando voltou para cá falou, ó, é top-down, vai ter que fazer. Só que esse vai ter que fazer, aquilo que funciona nos Estados Unidos, num ecossistema já bem formado, não necessariamente vai funcionar aqui pegando simplesmente como é lá e transferindo para cá. E realmente a gente provou que não funcionou. Então, ao longo, a gente teve a oportunidade de errar muito dentro da Samsung e a gente resolveu, então, internalizar realmente toda a estrutura de aceleração de produto, porque se tem uma coisa que a Samsung sabe fazer bem é produto. Então, eu comecei primeiro para criar uma comoção dentro de casa a gente convidar profissionais, sêniores da Samsung a estruturarem um projeto de aceleração de produto. Dessa forma, a gente começa a mudar também a cultura interna da empresa. Então, hoje, a gente tem todos os treinamentos de design thinking é o mesmo departamento de design thinking da Samsung que gera produto para a Samsung que vai trabalhar com as startups que entram para fazer trabalho conosco. Ainda assim, eu não conseguia trazer ROI de conexão entre aquilo que a startup está gerando com nota fiscal na ponta. Então, o que a gente começou a fazer? Então, vamos trazer toda a nossa estrutura de sales para dentro do projeto. Começa a pegar diretor de sales e fala assim, cara, o que você precisa? Ele fala, vender mais. Ótimo. É a primeira resposta que vem. Legal. Mas vender mais para quem? Qual setor você precisa vender e qual produto você precisa vender? O setor que eu preciso vender é B2B e o produto que eu preciso vender é wearable. Legal. E qual é o seu maior cliente hoje? Onde você acha que isso se encaixa? É time de futebol, por exemplo. Massa. Hoje, no ano passado, 5% de todos os wearables vendidos no Brasil foi de uma startup do programa. Então, a gente consegue agora trazer valor através do processo de inovação que a Samsung tem para um time de venda. Eu consigo provar que eu gero nota fiscal hoje através do programa de startups da Samsung. E é isso que tem que acontecer. O programa, ele quase não tem que aparecer. Acho que o professor Marcelo Nakagawa falou isso para a gente. O setor de inovação, ele tem que levantar a bola. Quem dá o corte é o setor de vendas. A ponto de que, hoje, se eu resolvo parar o meu projeto, se eu resolvo cortar o programa de startups, eu vou impactar outros departamentos que dependem dele para continuar ou gerando mais faturamento, acessando um novo mercado ou reduzindo o custo com as startups que fornecem soluções internas. Acho que é isso. Sendo bem rapidinho. Legal. Show de bola. Gostei da alusão aí do Nakagawa. Então, no nosso caso, tem um dos instrumentos do programa InovaBRA, que a gente chama de InovaBRA Polos. Os polos são as áreas de negócio da organização. Então, a gente tem, por exemplo, os canais digitais, a gente tem o polos segurador, a gente tem o polos produtos, a gente tem o polos back-office. Então, a participação efetiva da área de negócio no processo de inovação, a gente tem os facilitadores da inovação que já estão nas áreas de negócio, é que eles tornam o programa muito genuíno, muito autêntico. É de fato, as áreas de negócio, elas acreditam que a inovação é fator crítico de sucesso. A última etapa da nossa esteira de inovação, ela é realizada na executiva do banco, os principais diretores, os vice-presidentes, os principais executivos da organização, eles participam daquela, desse processo da esteira e é feito um pitch rápido pela startup e depois quem vai defender que aquela startup de fato vai resolver uma dor ou endereçar uma oportunidade é o diretor da área. Então, assim, nada pode ser mais autêntico do que o diretor da área de negócio da organização respaldando, ele dando, assim, o aval de que ele acredita que aquilo ali vai dar certo. Então, eu diria que são os dois grandes trunfos do nosso programa. Um é a possibilidade de integração da startup com dados reais, clientes reais, integração com membros da organização como um todo e o envolvimento, assim, da mais alta cúpula do organograma no processo de inovação. Boa, Venanço. Jogo, no seu caso, como startups, fala um pouquinho para a gente daquilo que você achou ser o core da relação com a grande empresa? O que ela realmente trouxe de benefício para o processo que se não estivesse ali você iria bater a cabeça, ia ter dificuldade, a coisa não ia acontecer? E quais as principais lições aprendidas que você tira disso? Legal. Bom, primeiro, acho que eles trouxeram uma expertise que a gente não tinha dentro de casa que era industrializar. Então, a nossa parceira é uma indústria de 60 anos de equipamentos que estão na rua, então, o nosso equipamento ficaria exposto ao tempo. Então, acho que foi um, primeiro, um conhecimento muito complementar ao que a gente precisava em termos de robustez, estrutura e qualidade do que a gente estava oferecendo. Fora isso, eu costumo dizer que ter participado deste arranjo, trouxe para a gente uma aceleração, de fato, de desenvolvimento que uma startup com o potencial de investimento bootstrap que a gente tinha, talvez a gente demorasse cinco anos, se é que a gente chegaria lá, porque, de fato, ajudou, foi um capital que entrou para ajudar a fomentar, acelerar esse desenvolvimento e a gente colocar o produto mais rápido no mercado também. Então, acho que esses dois foram os principais fatores desse arranjo para a gente. Trabalhar com B2B é bastante desafiador. Então, acho que esse caso, a empresa Ancora ajudou a gente a testar modelo, validar, validar produto, mas quando a gente vai para o mercado, acho que o Juliano trouxe isso brilhantemente. As empresas grandes estão muito no hype e ainda pouco preparadas para esse relacionamento com as startups e acho que do lado das startups também. Tem muito para evoluir muito nessa relação com a grande empresa. E tem uma, tem sempre uma área que é a nossa vilã, quando a gente faz o piloto, prova o conceito, vamos fechar o negócio, a área de negócio já comprou a iniciativa, a gente bate na área de compras, aí tudo morre ali, vira um grande triângulo das bermudas, sei lá, some, nada anda a partir dali, que eu acho que o trabalho da Idexon, nesse sentido, faz total, total, total sentido para fazer acelerar também essa relação e esse movimento. Eu digo que a empresa grande não pode olhar a startup como um fornecedor comum. A área de compras não pode olhar uma startup como, eu estou substituindo o serviço que eu tenho hoje por esse e eu vou esmagar ele no preço, eu preciso ter a melhor condição, vou ganhar a minha estrelinha de compras porque negociei uma condição fantástica. Muito diferente, acho que o valor que a startup traz para a grande empresa, também uma empresa gigante, tradicional, não tem a velocidade, não tem o potencial de customizar rápido uma solução, de entregar o valor na velocidade que a startup tem. Então, acho que para a gente tem sido muito desafiador essa relação com grandes empresas, mas eu também enxergo um movimento muito positivo do mercado nesse sentido. Tem o hype, o hype faz parte e acho que até como o hype cycle da Gartner também, a gente vai ter lá o pico lá do hype, das expectativas, depois isso cai numa fase quase de desilusão, mas a gente chega num patamar de produtividade e aí que a gente vai estar na maturidade suficiente para explodir e crescer. Legal, Diogo. Eu acho que, pessoal, a gente tem cinco minutinhos, acho que talvez uma perguntinha ou duas e vocês já podiam fazer diretamente as duas perguntas e aí a gente tenta aqui também fazer um esforço para responder rapidinho. Boa tarde. Primeiro, parabéns, inclusive pelas pessoas que estão aqui. Eu sou a Karina, responsável por Open Innovation na área de operações da Accenture. Prestei muita atenção em tudo que vocês falaram. Queria saber, assim, de você, como que foi o percurso que você trilhou, que eu acho que eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, qual foi a estratégia que você traçou para crescer e ouvir de cada um de vocês, assim, qual foi o erro que mais doeu nessa trajetória e qual foi o maior aprendizado com esse erro. Por favor. Obrigada. Obrigado. Bom, nosso, como startup, o nosso percurso é sempre muito sinuoso. Então, a gente começou, a nossa principal estratégia era governos no começo, no início. era a B2G que era onde a gente ia ter o nosso maior impacto, principalmente, de conseguir alertar a população, principalmente de baixa renda, que está exposta a esses fenômenos com antecedência. Aí a gente encontrou uma barreira gigantesca que acho que a gente fala que as empresas ainda não sabem lidar, governo, então, está anos luz de entender o que é essa relação. inclusive as leis de licitação e editais quase que travam essa inovação porque, por exemplo, eu cheguei lá e o cara falou ah, tá bom, mas eu preciso de cinco anos de balanço auditado. Não tenho cinco anos de vida, como é que eu vou fazer isso? Mas aí o bom é de testar rápido, então a gente conversou com 15 prefeituras no início, viu que não ia ter sequência àquele modelo e a gente começou a direcionar para B2B, então para empresas que, de fato, tinham alguma dor relacionada ao tempo e a gente começou a desenhar soluções específicas para cada setor que a gente trabalha. Por conta também dessas barreiras, a gente entendeu que é um ciclo, é um mercado muito legal para a gente, é o que nos sustenta hoje, mas são ciclos muito longos de venda e ao mesmo tempo a gente estava recebendo muita demanda de caudas longas, de pequenos produtores, de pessoas que queriam pesquisadores, robistas que queriam uma, duas estações e aí por conta dessa parceria com a grande empresa também, a gente conseguiu ter escala suficiente hoje para entregar uma estação no interior do Piauí, por exemplo, a um custo que faça sentido para a gente e para essa pessoa e a partir daí a gente agora está acelerando esse modelo B2C também, então o nosso modelo hoje é um pouco misto, B2B, B2C e é muito do aprendizado do dia a dia, então é em reunião, escuta, volta, tem um insight, muda o modelo, tenta isso, tenta aquilo, eu resumindo parece muito simples essa trajetória, mas são noites de sono perdidas, enfim, mas, putz, erros eu podia falar aqui também um milhão, mas olhando startup hoje acho que o principal perda de tempo é com pessoas, não perda, investimento de tempo aqui, eu acho que a gente demorou em alguns casos para entender que a pessoa não estava entregando o que precisava, tirar rápido, trazer pessoas novas, então acho que a gente perdeu um tempinho aqui, hoje a gente já aprendeu isso, já lida muito melhor com isso dentro de casa, mas pessoas e culturas são desafios grandes quando você está principalmente agora numa etapa de crescimento. Legal. Então, eu acho que no meu caso é complicado você olhar para trás e falar, puxa, cometer um erro, especialmente quando você não estava lá, pode parecer assim que você está tentando, mas a primeira experiência do Bradesco como área de inovação, o departamento se chamava Departamento de Pesquisa, Inovação e Tecnologia, DP e T. E o que acontecia? Era muito mais tecnologia do que qualquer outra coisa. E aí um belo dia uma mente iluminada falou, vamos tirar o T. Então, a diferença do DP e T para o DPI, que hoje a gente chama Departamento de Pesquisa e Inovação, é que a gente colocou o cliente no centro. E a tecnologia, é claro, que a gente lá está estudando tudo quanto é tecnologia que tem de mais moderna, a gente estuda inteligência artificial, todo mundo conhece a BIA, a gente estuda IoT, a gente estuda blockchain, mas isso é assim, a concorrência também faz a mesma coisa. O grande diferencial, e talvez tenha sido o grande aprendizado, foi colocar o cliente e o negócio da organização no centro do ecossistema de inovação e não quero dizer esquecer a tecnologia, mas não priorizar a tecnologia. A tecnologia tem que ser forte, robusta o suficiente para sustentar que as necessidades de negócio sejam endereçadas. Legal. O meu, bem rapidinho, a gente cometeu erro para caramba, né? Eu estou há 10 anos já, então a gente vem cometendo erros e é ótimo que esses erros aconteçam, nosso programa ele nunca é o mesmo do ano passado para esse ano, a gente vive melhorando ele por conta dos erros. Mas talvez o maior e vai muito na linha até do que já foi falado aqui pelo Juliano, foi a gente achar que como um departamento de inovação, a gente era alto o suficiente. E se eu pegar startup, eu vou conseguir a forceps colocar isso para trabalhar no grupo e isso não acontece. Se não houver uma integração geral de todo o grupo, eu nunca vou conseguir fazer se vender um programa de inovação internamente. E o maior acerto foi justamente ter identificado esse erro e a partir de então trabalhado mais em conjunto com a corporação. Bom, dois erros. O primeiro, ser uma corporação decidir fazer o play de aceleradora. Acho assim, totalmente equivocado, não é o DNA da corporação. Terceirizar para uma aceleradora, como o Célio falou, não resolve o problema. Então, bom, se ele quer ir para uma aceleradora, ele vai para uma aceleradora. Não sou eu que tenho que ficar acelerando a empresa. Então, acho que esse foi o primeiro. O segundo é o play de espaço físico. Eu, a gente tem um espaço físico de 180 posições, Célio já foi lá, super bonito, as startups ficam lá, mas o play de espaço físico, ele cria uma pressão interna pelo está cheio, está vazio, vai encher mais. E agora, o que nós vamos fazer? Numa cidade que tem cada semana e meia, o E-Work lançando um prédio novo e eu aqui fazendo play de espaço físico. Eu prefiro que a gente vá para os lugares, vá para o Cubo, vá para o Habitat, vá para qualquer E-Work, esteja lá presente, porque as startups estão por aí. Elas não precisam estar onde eu estou, no meu CEP, para poder trabalhar com elas. Legal, galera. Bom, estouramos nosso tempo, eu acho que todos nós que saímos vencedores desse painel, porque conseguimos lutar contra a batalha de drones aqui do lado. Agradeço muito aqui os quatro colegas. Bom, e rapidinho, quem quiser mandar alguma outra pergunta, como a gente conseguiu fazer só uma pergunta, podem me mandar por e-mail, que eu me responsabilizo por direcionar eles, é selo.cabral.sebrae.com.br podem me mandar que prometo que vou redirecionar os e-mails. Está ok? Valeu, gente. Muito obrigado.